Mais um episódio do Artilô e hoje eu vou conversar com vocês pra responder algumas perguntas bem frequentes aqui do canal e também sobre alguns comentários e coisas assim que eu acho que é importante a gente sempre estressar, tá bom? Então vamos começar, gente. Fiz aqui um papel pra eu não me perder, pra eu saber direitinho o que eu vou falar pra vocês, tá bom? Tá um vento, meu Deus! Vamos lá! Vamos lá! Primeiro, né? Tem gente que me pergunta muito, né? Quanto tempo de cura que um sabonete precisa ter, né? Primeiro, o tempo de cura é aquele tempo que o sabonete vai ficar lá paradinho, tá? Desinformado na tua estante, naquele lugarzinho que você sempre deixa ele, né? Não deixa tomar sol em cima dele, né? Não tampa com plástico. Quanto tempo que você vai deixar o seu sabonete ali curando, né? Então a gente deixa de um mês ao mês e meio, pelo menos, tá bom? Se você quiser deixar mais, melhor, tá? Outra coisa que eu acho que é importante falar, eu acho que nem tem muito comentário a respeito disso, mas quando você termina de fazer o sabonete, ele tem um peso. Depois do tempo de cura, ele vai ter outro peso, né? Por quê? Porque ele vai evaporar daquele excesso de líquido que ele não precisa, que ele vai naturalmente, né? Evaporar. Então ele vai diminuir de peso, tá bom? É natural que aconteça isso. Agora, já pro sabão, né? O sabão você precisa de menos tempo de cura. Aproximadamente de 15 a 20 dias você pode deixar o seu sabão curando. Quanto mais, né? De novo, quanto mais melhor. Menos tempo de cura pro sabão, por quê? Porque você não vai tá usando ele necessariamente na sua pele. Você não vai tá esfregando ele, não vai passar no rosto, né? Então assim, ele é mais cáustico mesmo, tá? Então se você, lógico, você vai pegar com ele e com a mão, mas se você quiser, você pode usar uma luva, né? Pra evitar a tua pele ressecar essas coisas. Mal não vai fazer, só se tiver excesso de soda. Mas se você seguir todos os passos da receita, não vai haver excesso de soda, tá bom? Tem gente que me comenta, né, nos vídeos e fala assim, Ai, que pena que é soda cáustica, porque... Ai, eu já me desanimei de fazer... Ai, eu tenho... Tipo, tem um receio, né, de mexer com soda cáustica. E eu confesso que se a pessoa que me falou isso começar a fazer sabão, tomar cuidado direitinho, vai se apaixonar, como todos nós que fazemos sabão, até hoje eu faço, né? E é uma coisa tão gratificante, né? Fazer sabão, fazer sabonete, tá bom? Então assim, primeira coisa que eu acho que é importante a gente fazer, a gente não tem que ter medo da soda cáustica, a gente tem que ter respeito por ela, né? Então assim, você sabe que se cair na tua pele, vai queimar. Então use a luva, use calça comprida, use o tênis, use a meia, use os óculos de proteção. Se você quiser, use também um chapéu, alguma coisa, uma toca, também pra não cair cabelo no teu sabonete, ou no teu sabão, né? Então são coisas assim, máscara também é importante você utilizar, ou faça num ambiente bem ventilado, né? Abra todas as portas, as janelas, não deixe criança perto, porque criança é curiosa, animais de estimação também, então põe todo mundo pra fora, ou se não, fala pro marido, leva os crianças pra passear hoje e fica sozinha fazendo, né? Então por isso que eu sempre estresso a necessidade dos acessórios de proteção pra soda cáustica, tá bom? São precauções que você tem que tomar pra não se machucar e nem machucar ninguém, tá bom? Então é a nossa responsabilidade como saboeiro, como saboeira, né? A gente tomar cuidado com essas coisas. Não falo pra você não fazer, porque você pode se machucar. Você pode se machucar também na cozinha, cozinhando, você pode se queimar no fogão, no forno, né? Só que não é... a soda cáustica é mais perigosa porque ela corrói. Então se cair em cima de você, vai corroer, tá? Então é perigoso, é. Mas não tem que ter medo, tá bom? Tem que ter cuidado. Então, gente, outra questão que as pessoas me perguntam bastante é a respeito assim, ai, você tá usando soda cáustica, onde já se viu usar soda cáustica no sabonete? Gente, sem soda cáustica não há saponificação. Se não há saponificação, não há sabão, não há sabonete, tá bom? A maioria dos sabonetes que você vai no mercado pra comprar são derivados de petróleo, ou seja, eles não são naturais. Então tem gente que escreve pra mim e fala, ai, onde já se viu você usar soda cáustica num sabão e te chamar de natural? Gente, é natural, tá? Por quê? Porque quando a gente usa soda cáustica só pra ela saponificar, pra ela virar, pra ela ter aquela reação com o óleo que se transforma em sabão, em sabonete. Se você usar as quantidades corretas da receita, não haverá excesso de soda cáustica. Quanto mais você deixa curar, melhor. Tem vários pontos que é importante a gente saber pra que não tenha excesso, nem resquícios perigosos de soda cáustica no sabão que vai fazer mal pra sua pele. O que pode acontecer é que algumas coisas podem dar alergia a algumas pessoas. Por exemplo, tem gente que tem alergia a óleo de coco. Então, por exemplo, eu faço sabonete, dou pra minha mãe sabonete de óleo de coco, ela não pode usar, porque a pele da mão dela é muito sensível, ela não consegue. Então ela não pode usar, porque ela já tem essa alergia. Se você vende seus sabonetes, toma cuidado com os ingredientes que você usa, tá bom? Porque tem gente que tem alergia a óleo de coco, tem gente que tem alergia a canela, né? Tem muito tipo de ingrediente que dá alergia, tá bom? Então, quando você fizer o seu sabonete, se você quiser vender, primeiro, saiba como... aí no Brasil eu não sei como é. Saiba como você tem que vender o seu sabonete. Por exemplo, aqui você tem que especificar os ingredientes e falar que tem óleo de coco. Porque se alguém tiver alergia, já não vai comprar o seu sabonete, porque se tiver problema aí, você é responsável. Então, não. Os dois ingredientes que dão mais alergia são esses dois, óleo de coco e canela, tá? A essência de canela, tá bom? Tem gente que é muito forte, então tem gente que tem alergia. Eu não tenho alergia, minha irmã tem. Então, eu já não poderia fazer pra ela um sabonete com canela, tá bom? Com essência de canela ou botar canela dentro. Gente, eu vou ficando por aqui. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, escreve aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima!